Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos estar fazendo um passo a passo dessa flor hoje. Espero que vocês gostem. E antes de começar o vídeo, já deixe o seu like aí e vamos lá para o passo a passo. Bom, meus amores, vamos estar utilizando duas cores de fita, tá? Vou estar utilizando a laranja e a azul. E ambas são fitas número 5, tá? Todas duas. Então, eu vou estar medindo aqui 8 centímetros de fita. Aqui, ó, 8 centímetros. E vou cortar. Selo os dois lados, ó, bem de leve. Boto 8 centímetros de fita. E com a laranja vai ser a mesma coisa. Então, vou apoiar aqui por cima, ó. E vou cortar. Eu vou estar precisando de 6 pedaços da azul e 6 pedaços da laranja, tá? Então, fita cortada. 6 pedaços de 8 centímetros da fita número 5 na cor laranja. E 6 pedaços com 8 centímetros da fita número 5 na cor azul. Então, vou separar aqui. Vou pegar uma de cada. Peguei uma de cada e vou pelo lado fosco da laranja. E fosco da azul. E vou unir as duas, tá? Deixando o lado brilhoso de cada uma pra fora. Antes, meus amores, vocês podem selar, tá, ó? Todas as fitas. Tá, pra não desfiar. Então, ó, fosco com fosco. Eu vou escolher o lado que eu quero ir pra cima, ó. Ou azul. Ou a laranja, se eu for quiser deixar assim. Eu vou estar deixando a laranja pra fora. Então, eu vou vir com a agulha e linha. E venho alinhavando aqui, ó. Vou dar 6 pontinhos. Ó. 6 pontinhos. Aí, eu vou vir com esse lado aqui, ó. Vou dar 6 pontinhos. Deixa a fita bem certinha aqui, ó. Ela vai ficar assim. E venho alinhavando com 6 pontinhos também, ó. 6 pontinhos. E como é que vai ficando, meus amores? Se vocês quiserem, vocês podem juntar assim, ó, um pouco. Ó, juntou. Eu dou uma leve selada aqui, ó. Só pra... Ficar pontudinha. Aí, eu vou vir com outra fita azul. Vou selar os dois lados. E dessa aqui também. Ó. Lado fosco com fosco, deixando o número de 2 pra fora. Ó, juntou aqui. Venho alinhavando com 6 pontinhos. 6 pontinhos. Esse lado aqui também. 6 pontinhos. 6 pontinhos. E aí, eu vou fazer 6 pontinhos. E é só puxar. Ó, juntou. Venho nessa parte aqui, ó. Deixo bem certinha as pontinhas. E dou uma leve seladinha, ó. Vai ficando assim, meus amores. Ó. Bem fácil, né? Vou tá fazendo mais um aqui pra ficar bem explicado pra vocês. Pegar essa fita aqui. Vou selar. Primeiro, pra não desfiar, tá? Fosco com fosco. Venho alinhavando essa parte aqui, ó. Com 6 pontinhos. E essa outra aqui, ó. Também. Vou puxar. Ó, ajeita a quininha aqui em cima. E dou uma leve seladinha. Essa selada que eu dou aqui em cima, gente, é opcional, tá? Vocês dá se vocês quiserem. Eu acho melhor porque fica mais no formato certinho que eu quero. Pronto. Então, vou tá fazendo a mesma coisa com o restante da fita, tá, meus amores? Pronto, meus amores. Eu coloquei todas as pétalas na linha. Ó, como é que ficou. Agora, a gente vai tá franzindo tudo. E amarrando, tá? Então, vou juntar aqui. E vou amarrar com 3 nozinhos, tá, meus amores? Então, se vocês estão gostando, meus amores, deixa um like aí, tá? Que é pra eu saber que vocês gostaram. Ó, amarrei. Agora, eu venho cortando só a linha que tá com o nó, tá, meus amores? E deixa a outra que tá na agulha. Vem arrumando. Pétala por pétala. Ó, como é que vai ficando. Vou apoiar ela aqui, ó. Pra vir arrumando. Ó. E eu vou tá costurando no meio esse chatão aqui de pétalas. Vocês também podem tá colando, tá? Eu prefiro costurar. Que fica mais seguro, tá? Que vocês podem lavar, que não vai desfazer. Então, eu vou vir, ó, com a linha, com a agulha aqui por trás. E vou dando pontinhos entre as pérolas. Pegando a pontinha de cada pétala, tá? Ó. Costurando. E puxando a fita, que é pra ficar bem apertadinha. Ó. Eu vou fazendo isso em todas as pétalas, tá, meus amores? Aí, depois de costurar o chatão aqui no meio, eu venho aqui atrás e arremato com dois nozinhos, tá? Ó. Dou um. Dou o segundo. E ando um pouquinho com a linha. Agora é só cortar. Ó, meus amores, como é que ficou essa flor. Fica linda. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de tá deixando o like, tá? E se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E compartilhe o vídeo, tá, meus amores? É isso. E até o próximo passo a passo aqui no canal. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma